Fala, líder. Seja bem-vindo. Eu acabei de participar de uma reunião com grandes amigos aqui. Nós definimos várias ações para o ano de 2017 e nós chegamos à conclusão do seguinte, que quando eu tenho um grupo de pessoas e as ideias emanam de uma única pessoa, eu tenho um alto nível de frustração, porque eu fico sempre na expectativa de que o outro vai responder, de que o outro tem a ideia, de que o outro vai resolver para mim, de que o outro vai poder compilar todas as ideias que eu tive e resolver o problema. Quando eu estou num grupo que define ações e que tem um objetivo comum, as ideias emanam de todos e há um crescimento comum. Esse vídeo ficou muito rápido, simplesmente para que você tenha a ideia de como um líder 360, você tem o papel de ser exemplo, de ser espelho, de dar modelo, mas tem o papel de fazer com que as ideias emanem de todos para o crescimento de todos. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Esse vídeo tem um minuto, um pouquinho mais de um minuto, para que você possa tirar um grande aprendizado. Qual é o aprendizado que você tem com esse vídeo? Compartilha comigo aqui nos comentários. E se você quiser mais, aqui na descrição desse vídeo tem também o meu e-mail e está passando agora aqui o WhatsApp que você pode adicionar na lista do Líder 360 e receber conteúdos por lá também. Um abraço, a gente se vê amanhã com mais uma Sacada de Liderança. Até mais.